Júri do suspeito iri matar o homem e atirar no filho dele por conta do som alto. Tá acontecendo em Ibiúna. O crime foi em março do ano passado. Luiz Negrelli, você tá ao vivo com a gente? Tem algumas informações? Bom dia pra você. Oi, Barazal. Bom dia pra você, pra todos que acompanham o primeiro impacto regional. Pois é, o júri acabou de começar, acabei de receber uma mensagem aqui com a informação do início desse júri, desse caso que, como você disse, aconteceu em março do ano passado aqui em Ibiúna. Estava previsto pra começar o júri por volta das 10 horas da manhã, mas houve um atraso e começou agora há pouco. Nós estamos aqui ao longo de toda manhã acompanhando a movimentação tanto dos familiares da vítima, né, desse homem que foi morto na frente dos dois filhos e também acompanhamos a chegada do réu aqui nos fundos do fórum. Ele chegou por volta das 9 e meia da manhã, estava aguardando até agora o início desse julgamento. Ele também deve ser ouvido. Além dele, outras 9 pessoas também devem dar esclarecimentos à justiça. 5 testemunhas de defesa, 2 policiais, a esposa e o filho da vítima. Todos eles, então, devem ser ouvidos durante esse júri que acontece, então, ao longo do dia de hoje aqui no fórum de Ibiúna. Familiares desse homem estão aqui no local e nós vamos conversar, inclusive, com a Ângela, que é irmã desse homem que tinha 40 anos na época em que tudo aconteceu, né, Ângela? E todos os familiares também aqui ao fundo. Muito obrigado por nos receber. Eu sei que é um momento difícil agora para vocês estarem revivendo toda essa história, né, mais de um ano depois. Primeiro, eu queria que você contasse como que tem sido esse período de espera por uma resposta, por esse julgamento do caso. Bom dia. Tem sido um bom dia, tem sido um período complicado. A gente fica apreensivo, a família toda fica abalada. Não tem como não ficar doente, a família está doente, o menino está doente, está com crise de pânico. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se ele vai ser solto. E se ele for solto, gente, amanhã pode ser um parente de vocês, pode ser uma família de vocês que desagrade o que ele está fazendo, ele simplesmente vai lá e resolve ir atirando. A gente está muito agoniado, a família está preocupada porque a gente quer justiça. Porque a gente quer justiça. Ângela, enquanto a gente está conversando aqui, vou pedir para o pessoal colocar as imagens para a gente porque as câmeras de segurança registraram tudo o que aconteceu no momento, né, ali, desses disparos. O que aconteceu foi o seguinte, então, em março de 2023, esse homem, né, de 40 anos, estava em casa durante a noite, por volta das 10 horas da noite, Barazal, junto com os dois filhos. Um jovem, que na época ainda era menor de idade, né, Ângela, tinha 16, 17 anos, e também a filha pequena, os dois estavam dentro de casa. E segundo, então, ali as informações da família, em determinado momento, eles escutaram um barulho de uma pessoa batendo no portão. Inclusive, nas imagens, a gente vê esse réu, né, que hoje vai passar pelo júri, batendo ali no portão. E logo depois, né, ele aborda ali esse homem que estava dentro da casa, esse pai de família, e ele acaba, então, disparando com essa arma, né, na direção dele, acertando no peito. As imagens também mostram a vítima ali cambaleando, né, por conta ali dos disparos. E além de atingir o homem, ele também acaba acertando um disparo no ombro do filho dele, que também estava ali dentro, né. Os dois foram socorridos na época, o jovem, claro, abalado ali também com os ferimentos. E esse homem de 40 anos na época, infelizmente, não resistiu e acabou morrendo. É muito triste, né, Ângela, porque assim, independentemente da situação, da motivação, ele foi morto na frente dos próprios filhos, né. E isso abalou esses dois, né, o menino e a filha, né. Abalou, abalou os dois. A menina hoje, ela tá com sete aninhos. E pra você ter uma ideia, quando alguém da família fica doente, ela fica chorando desesperada porque fala que não quer ver mais ninguém morrer na frente dela. Então, o cara matar um pai na frente de uma criança de seis anos, atirar num menino de 16 anos, ele é um menino, gente, ele era uma criança. E o que o Reinaldo fez foi, ele viu um cara armado querendo entrar dentro da casa dele e faz o quê? Ele tentou se defender. Mas em nenhum momento o Reinaldo foi pra cima, o Reinaldo tinha arma na casa dele. O Reinaldo estava dentro da casa dele, desarmado, e a pessoa vai lá com uma arma ameaçar ele e os filhos dele. É a família tá abalada, gente. Os dias dos pais foram a coisa mais triste que vocês possam imaginar, porque a família toda não sabia o que fazer, não sabia o que falar pra essas crianças. Então, a gente ainda tá de luto, a família ainda tá de luto, a gente ainda tá sofrendo. Não passou, não resolveu ele estar preso. Não passou e não vai passar tão cedo. Angela, na época em que tudo aconteceu, havia informação de que a motivação seria por conta de som alto. A família confirma essa informação ou não? Olha, a gente não confirma, a gente vai saber realmente hoje o que aconteceu. O que falaram foi que ele estava com o som ligado, e ele estava com o som, mas com o som baixo ligado, e a pessoa foi lá. E a gente não sabe o que aconteceu. Ele foi e aconteceu tudo aquilo, foi rápido, mas não teve, por exemplo, assim, ah, ele foi lá e pediu pra baixar o som, ele chamou a polícia um dia porque o Naldo estava com a... Não teve isso, não teve isso. Ele foi, matou e saiu fugido. Foi isso que aconteceu. E eles já se conheciam? Tinham algum tipo de proximidade ou não? Eles se conheciam, porque eram do bairro. Ali é todo mundo um bairro, é um bairro pequeno. Eles não tinham amizade, mas todo mundo ali é conhecido. Tanto é que quando viram as câmeras, todo mundo já falou, ah, é o Levi, a gente conhece o Levi. Ele morava um pouco pra frente da casa do meu irmão, não é próximo, mas é pra frente. Mas os dois conheciam, nunca teve um atrito, nunca teve uma briga entre os dois. Não tinha rusga, não tinha dívida, não tinha nada. Com relação ao reinado, queria que você contasse um pouquinho quem ele era. Ele tinha, inclusive, acabaram de completar 40 anos, né? Conversei com a esposa dele mais cedo, estavam ali em festa depois do aniversário. Quem ele era? Quanto tempo que ele trabalhava aqui já em Ibiúna? Como que era um pouquinho da vida do Reinaldo, Angela? O Reinaldo, a gente tinha nascido e criado aqui em Ibiúna. Ele estava, acho que há três anos, três, quatro anos, ele entrou na Nissin, numa empresa boa aqui. Ele estava extremamente feliz, ele estava extremamente realizado. Ele estava num emprego bom, numa fase boa da família dele, a família tranquila. Era um cara que não ia em bar, que não ia em festa. Ele ficava dentro da casa dele. Era um rapaz carinhoso, um irmão que, assim, quando a nossa mãe faleceu, foi o arrimo da família. A pessoa que deu apoio pra gente emocional, sabe? Falou, não, gente, vem, vamos ficar todo mundo junto. E o Levi tirou isso da gente. Ele tirou a pessoa que unia a família, que deixava a gente, todo mundo ali próximo, no final do ano. Era um cara carinhoso, um irmão que abraçava a gente, que beijava, que ligava pra gente pra perguntar se estava tudo bem. E a gente não tem mais isso hoje. Tiraram da gente nosso irmão. Onde que vocês tiram forças pra estar aqui hoje de pé, né, pedindo por justiça, Angela? A gente só quer justiça, é isso que a gente quer, justiça. É que esse cara fique preso e que não seja solto tão cedo. A gente não quer que daqui cinco anos o meu sobrinho tenha que passar na vizinhança e ver o cara que matou o pai dele andando pelas ruas. É só isso. Aqui é uma cidade pequena, gente. Como que esse cara vai andar nas ruas e o meu sobrinho ver a pessoa que matou o pai dele na frente dele? E achar que está tudo bem. É justiça, gente. É o que eu peço, é justiça. Poderia ser um parente de vocês, gente. Poderia ser um parente de vocês que desagradou o Levi e ele simplesmente foi lá armado. Que pessoa de boa índole anda armado. Que pessoa de boa índole vai pra casa do outro com uma arma na cintura. Ele não é uma boa pessoa, gente. Isso que a gente tem que pôr na cabeça. Ele não é a... Ele é o primário. Mas ele anda armado por todo lugar. Por que ele anda armado? De quem ele tem medo? Do que ele deve? Então, assim... O meu irmão era um cara do bem. O meu irmão era um cara trabalhador. O meu irmão era um cara família. E ele não merecia isso, gente. Ele não merecia. Ele morreu de uma forma desnecessária, banal. Extremamente banal. E deixou dois filhos traumatizados. De uma esposa pra criar um adolescente que agora tá perdido. Tá perdido, assim. Ele não tem o rumo. Ele sempre fala pra minha tia. Meu pai vinha, conversava comigo. Me dava conselho. Eu sinto falta do meu pai. Então, todo mundo sente muita falta dele. É justiça, gente. É justiça. É isso que eu quero. É só isso que a família quer. A família tá aqui hoje por justiça. Angela, muito obrigado por ter recebido a gente. Claro, né? Tem toda essa emoção. Também nossos sentimentos aqui, né? Estamos aí acompanhando esse caso, né, Barazal? Inclusive, eu conversei um pouco mais cedo com o advogado também do réu pra ter um posicionamento sobre como deve ser o depoimento dele aqui nesse júri hoje no Fórum de Ibiúna. O advogado disse, em primeiro lugar, que o réu lamenta tudo o que aconteceu, né, sobre essa forma, né, dele ter atirado aí contra o Reinaldo, esse homem de 40 anos na época do crime. Disse que durante o interrogatório, o lado aí deles, né, vão apresentar o caso como sendo legítima defesa e também vão trazer esclarecimento sobre essa arma que ele utilizava ali no local, se era arma dele mesmo, por que que ele estava armado no momento e também trazer detalhes sobre a motivação exata desse crime, porque é algo que a família até hoje não entende, porque como a gente ouviu no depoimento da Angela, não havia um desentendimento anterior entre eles. A família também alega que o som não estava alto ali no local, que não houve nem mesmo qualquer tentativa, né, de conversa, de diálogo ali, ele realmente acabou atingindo ali no peito o Reinaldo, que depois não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse réu está preso desde a época do crime, desde março do ano passado, no centro de detenção provisória de Sorocaba e hoje está aqui em Ibiúna e deve ser ouvido também durante esse júri. Além dele, outras nove testemunhas também devem falar e trazer esclarecimento sobre o caso, Parazaão. É um caso realmente triste, né, Luiz? Porque, puxa vida, não tem motivo nenhum para você tirar a vida de uma pessoa dessa maneira. Não existe motivo. É claro que o advogado está cumprindo o que preconiza aí, enfim, o direito de ampla defesa e falar que é legítima defesa e etc, etc. Vai tentar desqualificar. Mas o advogado está na dele, né, o advogado está certo. Tem que defender o seu cliente mesmo. Mas deu para ver na entrevista o sentimento que gera uma situação dessa que você está vendo aí. Não tem cabimento. Fazer justiça com as próprias mãos. Nem justiça é trocar, tentar esclarecer um conflito com arma, com tiro. Não dá. É o que a moça falou aí, o que a irmã falou. Ele chegou com a arma na mão na casa da Ângela, na casa do irmão da Ângela. Então, sabe, também não dá para entender. Pessoal, vamos conversar, vamos ter diálogo, sabe? Se você não quer que as coisas caminhem para um lado ruim, nem vai. Nem vai. Eu, por exemplo, Luiz, eu tenho o hábito de ir no trânsito. Eu nem discuto. O cara fechou, tal. Ou se eu fechei, eu desculpa, tal. Vamos embora. Você não sabe quem está dentro do carro. Se tem uma arma dentro do carro, você não sabe. E nesse caso aí, acabou pior. Acabou pior. Mais alguma informação, Luiz Negrelli? Começou agora, deve durar a noite, a tarde toda, né? Qualquer coisa, você volta no Noticidade com outras informações, tá bom?